Joga na direita outra vez Gabriel Silva, João Pedro pede bola, ótimo passe, olha que jogada linda Gabriel Silva, que chapéu maravilhoso, mais atrás o chute. A jogada se desenhou de maneira muito bonita pela direita, olha só que visão de jogo do Gabriel Silva, que devolução do João Pedro, que chapéu do Gabriel Silva, é o talento do futebol brasileiro em ação na Copa do Brasil Sub-20. E aí